E aí, galerinha do quarto ano, vamos lá para a correção da nossa atividade, está lá na página 27, 28, o livro de português, então abra lá na página 27, 28 e nós vamos fazer a correção dessa atividade aí, tá bom? Então dá uma pausazinha no vídeo e pegue o seu livro e abra nessa página aí, ok? Então vamos lá. Na página 27, a décima questão diz o seguinte, nos quadrinhos a seguir, identifique os elementos que indicam o movimento, como caminhada, corrida, arremesso de um objeto. Então nós temos aí os quadrinhos com Carolina e o menino maluquinho, eles estão conversando e fazendo aí alguns gestos de corrida e também de arremesso. Então a questão ela pede para que nós identifiquemos aí esses sinais, tá bom? Então nós vamos colocar como resposta na nossa questão aí. No primeiro quadrinho, porque ele pede para que a gente descreva essas atividades, né? Esse movimento que eles estão fazendo. Então é só botar aí no primeiro quadrinho o movimento das pernas e os traços embaixo dos pés dos dois personagens. A gente vê isso, a gente percebe que ele está fazendo o movimento, né? Indica que eles estão andando. Os traços que saem ao lado do braço esquerdo do maluquinho, bem como o movimento desse braço, indica que ele arremessou algum objeto, que no caso foi aquele amuleto da sorte, tá bom? No segundo quadrinho, no de baixo, as nuvens de poeira, o movimento dos braços e as gotículas de suor indica que maluquinho e Carolina se deslocam com velocidade, isto é, correm, né? Eles estão correndo. Então essa é uma resposta um pouco grande. Você dá uma pausazinha no vídeo para que você possa conferir a sua resposta. Se não tiver parecido, não precisa estar igual, mas pelo menos parecido. Você pode pausar o vídeo e colocar a sua resposta aí. Diminui um pouquinho o tamanho da letra porque as linhas são poucas, senão não vai caber, tá bom? A décima primeira diz assim, veja como Madame Zenobia explica para maluquinho e Carolina quem é o Papa Figo. Ela diz assim, um homem sinistro que pega as crianças para comer o filho delas. O maluquinho entendeu o que Madame Zenobia quis dizer? Será que ele entendeu? E aí nós precisamos confirmar a nossa resposta com uma fala de maluquinho, né? Mostrando de que realmente ele havia entendido o que Madame Zenobia quis dizer. Então a primeira pergunta é, ele entendeu o que Madame Zenobia quis dizer? Sim, ele entendeu. E qual a fala que prova isso? Ele até fez uma correção do português que ela estava usando, né? Ele diz assim, a senhora quer dizer fígado, né? Porque ela havia dito figo. E a palavra correta é fígado. Então isso mostra que ele entendeu o que ela queria dizer quando ele faz essa correção do português que ela estava usando. Só lembrando aí um abraço para o Arthur, Clara Manoeli, o Enzo. Abração aí para vocês, ok? Décima segunda diz assim, nas histórias em quadrinhos, geralmente os personagens empregam a linguagem informal, isto é, aquela usada em situações orais em que temos proximidade com quem conversamos. Leia esta fala de maluquinha. O que se pode fazer de legal com cinco pilas? Quais palavras indicam o uso de linguagem informal? As palavras legal e pilas, né? O uso informal, ele é usado quando conversamos com alguém bem próximo da gente, que não precisa tanta cerimônia, aqueles termos que são usados às vezes com pessoas que nós não conhecemos, como senhor, senhora, esses termos de respeito. Então na linguagem informal é dispensado tudo isso, a gente conversa de maneira bem natural, é você, é tu, então essa é a linguagem informal. Então nesse textozinho, nessa frase, as palavras que nós podemos identificar que é um texto, que é uma fala informal, é legal e pilas, né? O que se pode fazer de legal com cinco pilas, tá bom? Abraço Jefferson! Kyla Hannah também, Leilani, abração aí pra vocês, tá bom? A letra B diz assim, compare a fala de maluquinha com a frase a seguir. O que se pode fazer de interessante com cinco reais? Você vê aqui que mudou, né? Aqui o autor já mudou de pilas pra reais. Em sua opinião, que linguagem é mais adequada para uma HQ, que é a história em quadrinhos? Responda em seu caderno. Em sua opinião, que linguagem é mais adequada para uma história em quadrinhos? É a linguagem formal, que os personagens vão falar, é senhor, a senhora, né? Excelentíssimo! Ou é a linguagem mais informal, de você, tu, né? O que vocês acham? Com certeza, é a linguagem informal, tá bom? Então, veja se você acertou e faça a correção da letra B, ok? Abraço Márcio Júnior, Maria Alice, Mariana, abração, tá bom? Vamos lá pra próxima questão. Diz assim, releia as falas de Carolina e Maluquinho nos quadrinhos a seguir. Carolina diz assim, se eu não tivesse te levado para ler a sorte, você não saberia sobre o Papa Fico, nem teria recebido o amuleto. Aí Maluquinho diz assim, o amuleto, cadê o amuleto? Aí Carolina fala assim, uai, estava pendurado no cordão, e tô lascado, né? Maluquinho falou. Aí a questão de número A, a questão A, da letra A, diz assim, o diálogo entre os personagens mostra uma situação formal ou informal de comunicação? O que você colocou aí? Formal ou informal? Essa linguagem que eles estão usando? Abração Maísa, uma situação informal de comunicação. Então confira aí a sua resposta, tá bom? Abraço Michele, Rafael Galvão, abraço. Vamos pra letra B. Quais expressões usadas nos quadrinhos acima justificam sua resposta? Como que nós podemos justificar ou provar de que essa é uma situação de comunicação informal? Então nós vamos destacar. Quais são elas? Te levado, você, cadê, uai, tava, i, tô lascado. Então essas são linguagens informais, né? Quando só usamos pra pessoas mais próximas da gente. Tá bom? Então dá uma pausazinha no vídeo e faz aí a correção do seu exercício. Décima quarta questão. Antes de afirmar que o amuleto estava pendurado no cordão, Carolina usa uma expressão que exprime espanto e surpresa. Que expressão é essa? O que você colocou aí como resposta? Vamos conferir? Vamos lá, gente, conferir. A expressão uai, né? Foi uma expressão que denota aí um espanto ou uma surpresa por parte de Carolina. Porque o amuleto não estava mais com maluquinho. Abraço, Rian Pedro, Zayun Luca. Abração, tá bom? Se cuidem aí. A letra B diz o seguinte. Essa expressão é muito utilizada na linguagem de um estado do Brasil. Você sabe que estado é esse? E aí, vocês perguntaram pro papai ou pra mamãe aí qual é o estado que usa a expressão uai? Vamos lá, vamos ver o que você colocou aí. É o estado de Minas Gerais. Os mineiros usam muito essa expressão uai. Tá bom? Então faça aí a correção dessa questão no seu livro. Vamos pra próxima. Se você não mora nesse estado, no caso, no estado de Minas Gerais, que expressão costuma utilizar para exprimir espanto e surpresa? No caso, onde você mora? No estado que você mora. Alguém colocou? Essa é uma resposta bem pessoal, tá bom? Eu coloquei algumas aqui. Mas aí você pode acrescentar. No nosso estado, no Piauí, a gente usa às vezes a expressão arre, ui, eita. Então são expressões que denotam aí surpresa ou espanto. Então você pode acrescentar mais aí a sua lista. Não precisa estar igual a minha. Você acrescenta mais aí na sua lista. Tá bom? Essa expressão faz parte da linguagem formal ou informal. Isso aqui é o que a gente já vem falando já há um bom tempo atrás, né? É uma linguagem formal ou informal? É uma linguagem informal. Bom, uma linguagem informal. Vamos lá pra próxima questão. Letra B. Essa linguagem formal é mais usada em situação de fala ou de escrita? Vocês colocaram aí. Situação de fala. É mais usada na fala do que na escrita. Geralmente nós falamos algumas palavras de uma maneira e quando vamos escrever, escrevemos de outra. Pelo menos escrevemos da maneira correta. Falar, às vezes a gente fala errado, mas na hora de escrever a gente tem o cuidado de escrever da maneira correta. Então é usado mais na hora da fala. Em linguagem formal, como essa expressão poderia ser escrita se a gente fosse transformá-la numa linguagem formal? Vamos conferir? Poderia ser o seguinte, né? Quando ele falou, ih, tô lascado. Poderia ser. E, estou perdido. Ou poderia ser. O que vou fazer? E agora? O que eu vou fazer? Ou poderia ser. E, agora estou em apuros. Ou estou em apuros. Então, essa seria uma linguagem mais formal. Tá bom? Então, confira aí. Veja o que você colocou. Se está parecido ou se está igual. Se precisar, pause o vídeo e coloque a resposta correta. Tá bom? Vamos lá para a próxima. A décima sexta diz assim. Volte a HQ, ou a história em quadrinhos, a lenda do Papo Fico, nas páginas 19 a 25 e procure exemplos de linguagem informal e características de uma situação de fala. Copie no caderno, depois com os colegas escrevam outras que vocês costumam utilizar entre vocês. Então, aqui eu separei algumas tirinhas ou algumas passagens que mostram esse exemplo, né? Ou alguns exemplos de linguagem informal. Por exemplo, tá sim. Tá sim é uma linguagem informal. Pronto? A formal seria está sim. Está. Aqui ele só colocou tá sim. De maneira bem abreviada. Está lá no quadrinho sim. Número sim. Vocês podem conferir lá e transcrever para o caderno de vocês. Outra frase informal. A senhora quer dizer fígado, né? Então, esse né nós não usamos na forma ou na maneira formal. Esse né é usado de maneira ou na fala informal. A forma formal seria não é. Está lá no quadrinho 12. Outra fala, também informal, é. Foi tenso. Foi tenso. Então, é uma fala também informal. Está lá no quadrinho 16. Outra. E se a gente chamar a polícia? Está lá no quadrinho 30. E no quadrinho 37 diz que viagem. Está bom? Então, essas são falas aí informais que nós encontramos da página 19 até a página 25. Dá uma pausinha no vídeo e confira a sua resposta. E faça os ajustes aí que for necessário. Está bom? Então, nós vamos ficar por aqui. Essa é a correção da página 27 e 28. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre sílaba tônica. Está bom? E suas classificações. Ela pode ser classificada como oxítona, paroxítona e pró-paroxítona. Mas nós vamos ver isso na próxima aula. Se você já quiser dar uma lida no assunto, nessas primeiras páginas aí, você pode fazer essa leitura que na videoaula já fica mais fácil para você compreender. Tá bom? Então, um abraço para todos. Se cuidem. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho